Voltando aqui para mais um vídeo de aula, só antes mandando um abraço lá para o meu aluno Chego, recebendo aí as 6.800 de aula, vocês vão ficar lá na Universidade Estadual de Goiás, lá em posses. Um grande abraço ao Chego, que foi o organizador do evento, ele e outros alunos, mas ele que entrou em contato comigo. Então, um forte abraço e parabéns aí pela iniciativa. É legal ver alunos se dedicando e tudo mais, isso é muito bacana mesmo. Quem quiser a minha palestra é só entrar em contato e é o seguinte, pessoal. O que eles vão fazer agora? A gente vai dar um passo adiante do nosso curso. Vejo que já está tudo funcionando na nossa aplicação e agora a gente vai começar a trabalhar com os IB, com os propriamente dito. Vejo que tudo isso aqui foi só para a gente ter a base, a estrutura inicial. Vejo que aqui nós temos um campo foi no evento e está na palestra, como vocês estão vendo aqui. Estão vendo? Então foi no evento e está na palestra. Isso aqui não é SQLite, porém, lá no banco de dados, eu não tenho esses camaradas aqui, estão vendo aqui? Eu não tenho um campo que se o cara foi no evento, se está na palestra. Porque quando eu precisar acessar, por exemplo, eu sou o palestrante, eu quero saber quem foi no evento, vou ter que ter essas informações do meu servidor. Então eu poderia criar uma outra tabela, certo? De eventos, mas eu, nesse primeiro módulo aqui, até para não estender demais, eu só vou colocar nessa tabela mesmo aqui, um campo se o cara foi no evento e se está na palestra, ok? Então se ele estiver, vai ter os IB com os lá na palestra. Então se o cara chegar lá, então ele vai armazenar, vai mandar armazenar então aqui no banco de dados que ele foi nessa palestra, ok? Então vamos lá. Vamos adicionar aqui uma coluna, certo? Então aqui, para padronizar, vamos fazer o mesmo nome que nós temos aqui, foi evento, certo? Então vamos botar aqui, foi no evento. Eu nem sei qual que é o tamanho desses campos que eu fiz aqui. Ah, aqui é texto, né? Então, eu estou armazenando, vou botar aqui, S ou E, né? Então, foi no evento, vou botar aqui um char, veja que nós temos aqui o char e o que varia, não, botar o tamanho fixo aqui de um caractere. Esse aqui é o foi no evento, tá certo? E vou criar aqui mais um campo, ó. Mais um campo aqui. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Coluna, mais uma coluna aqui. Que eu vou dar o nome de está na palestra. Está na palestra. Também é um campo fixo aqui, tamanho 1. Se fosse variável, eu colocaria o char variável ali, né? Beleza, então eu vejo, pessoal, que agora nós temos aqui dois campos a mais. Aqui, ó, temos aqui dois campos a mais. Tá ok, pessoal? Então, beleza. Então, temos esses dois campos a mais. Que vai dizer, então, onde a gente vai imaginar se o cara foi no evento, se ou não. Assim, vamos supor que eu tenho lá, mandei, vou dar uma palestra em tal lugar. Então, eu falei, ó, todo mundo baixe o aplicativo da palestra, né? Então, todo mundo vai baixar, o pessoal vai se cadastrar, mas dali a pouco o cara não foi no evento. Então, eu tive o cadastro das pessoas lá da cidade, ou da universidade, na faculdade, ou que se inscreveram para o evento, mas dali a pouco o cara não foi no evento. Então, eu vou ter o cadastro, mas vou saber se ele foi ou se não foi no evento. Por default, o default aqui vai ser um N, né? Então, ou seja, o cara não foi no evento ainda, tá certo? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente começa a implementar a nossa programação. O que eu quero dizer para vocês? Veja que eu até abri aqui o meu projeto do curso anterior, certo? Veja que aqui no curso anterior, que esse curso aqui é pré-requisito para esse curso que estão fazendo agora, porque aqui, que realmente a gente trabalhou com a parte dos iBeacons, mostrei um monte de coisa, mostrei neste curso aqui. Então, isso aqui é pré-requisito. Então, veja que aqui nós temos um aqui em que nós trabalhamos com os iBeacons. Veja que aqui a gente teve o SL Connect, onde a gente gravou, ou seja, se ele detectou, entrou aqui, o que ele faz? Ele pega e verifica no banco de dados se existe o código, né? Se existe, ele preenche esse memo aqui, tá certo? No caso aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar, então, no banco de dados, no SQLite, que ele foi no evento, ok? Ou seja, vai gravar aqui, que ele foi no evento, né? E o S também que está na palestra. Ou seja, enquanto ele estiver aqui, ele vai marcar que foi na palestra. Depois que sair, aí vai tirar o que vai dizer que é, ou seja, não está mais na palestra, né? Porque já, até porque já acabou a palestra. E depois disso, aí sim ele vai gravar aqui no servidor, né? Vai tentar gravar aqui, então, na internet para ver se ele está no evento sim ou não, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, aí existem N formas de vocês fazerem isso daqui. Vamos voltar para o nosso projeto, tá certo? Voltamos aqui para o projeto nosso, que nós estamos trabalhando. Mostrei aqui lá, só para vocês verem aqui a introdução aos iBeacons, né? Opa, inclusive eu vou ter que voltar para ele. Não, não preciso voltar. Vamos continuar aqui no nosso projeto que nós estamos. Então, aqui o que nós vamos implementar? Primeira coisa, nós vamos... Ah, está ficando meio poluída essa nossa tela aqui, né pessoal? Mas tudo bem, vamos... Agora praticamente a gente não tem mais componentes para a gente estar colocando aqui. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai botar aqui Beacons, né? Botar Beacons aqui. Lembrando, pessoal, que tu tem que estar com o console aqui do celular selecionado aqui, ó. Certo? Aqui o target do celular, porque se tiver com o target do Windows... Por exemplo, se tu tiver com o target do Windows aqui, ó. Ele não consegue... Tu vem aqui e tenta pegar um iBeacon aqui, ó. Veja que ele fica aqui desabilitado, tá ok? Então, tem que estar no Android ou iOS para você poder pegar um beacon, tá ok? Então, beleza pessoal, então o que nós vamos ter que fazer? Com esse beacon selecionado, veja que nós temos esse Monitorized Regions aqui, né? Então, a gente vai ter que vir aqui, adicionar aqui um item, certo? E aqui a gente vai ter que adicionar esse UID. Então, pessoal, isso aqui tudo eu expliquei lá no meu curso anterior, no meu primeiro curso de iBeacons. Eu não vou aqui explicar tudo novamente. Então, eu já vou simplesmente pegar aqui no site, aqui da Steamote, que eu estou usando aqui dois modelos de iBeacons. Eu vou primeiro utilizar aqui o da Steamote. Vamos pegar aqui o... Os iBeacons têm aqui um UID default. Vou dar um copiar aqui. E vamos colocar esse cara aqui dentro. Muito importante, pessoal, ele tem que ficar entre as chaves. Se não ficar entre as chaves aqui, ele não vai funcionar. De repente, deu um CTRL-C, CTRL-V e não ficou entre as chaves, ele não vai funcionar, tá certo? Muito bem, então, nós podemos agora tratar do seguinte. Vamos abrir aqui um punch aqui para eu poder explicar para vocês o que é que nós vamos ter que fazer. Imaginem que eu tenho aqui um, sei lá, um evento, né? Imaginem que eu tenho aqui um corredor do evento, né? Aqui nós temos um corredor aqui que eu vou botar ele um pouquinho mais para baixo. Imaginem que aqui é um corredor, né? Aqui o corredor. Aqui nós vamos ter uma porta, certo? Aqui nós temos aqui uma porta que é a entrada do meu evento, certo? E aí vamos fazer de conta que... Então, nós vamos ter aqui um... O evento meu vai ser... Aqui temos a... Eu não sou bom de desenho, tá, pessoal? Então, vocês me perdoem. Aqui é como se fosse, então, o local do meu evento. Já dei quase 200 palestras em 8 países, então, mais ou menos, a gente sabe como é que é, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui o local do meu evento. Tenho aqui uma porta. Tá? E aqui eu tenho o palco onde eu dou a palestra, né? Aqui eu tenho o palco onde estou dando a palestra. Beleza. Então, isso aqui é mais ou menos a situação aqui que eu iria encontrar em um evento, tá ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter um iBeacon. Por exemplo, eu posso ter um iBeacon. Deixa eu pegar uma cor aqui. Inclusive, com preenchimento aqui. Eu posso ter um iBeacon, então, posicionado aqui. Certo? Eu posso ter um iBeacon posicionado aqui. Eu posso ter um iBeacon posicionado aqui. Eu posso ter um iBeacon posicionado aqui. Então, dessa forma, eu vou, por exemplo, eu vou pegar... Esse iBeacon aqui, ele vai pegar, por exemplo, essa... Opa! Deixa eu virar um control aqui. Deixa eu pegar só o contorno. Então, esse iBeacon aqui, ele vai pegar aqui, por exemplo, uma... Oxe, meu Deus! Eu quero só o contorno. Espera aí. Eu estou feio aqui na foto de... É só cor 1 que eu quero. Aqui... Ah, tá! Preenchimento, sem preenchimento. Contorno, uma cor sólida. Esse iBeacon aqui, ele vai pegar, por exemplo... Vamos supor que ele pegou essa região aqui. Certo? Dentro do meu evento. Então, esse outro iBeacon aqui, esse de cima aqui, ele vai pegar uma outra região aqui do meu evento. Certo? Esse último aqui, ele vai pegar uma outra região aqui do meu evento. Certo? E esse aqui na entrada, ele vai pegar aqui, então, uma outra região do meu evento. Então, eu posso ter, por exemplo, quatro iBeacons que vão... Vai pegar toda a área aqui do meu evento. Então, eu posso trabalhar eles de forma individual. Ou seja, se o cara aqui está na esquerda, se o cara está na frente, se o cara está atrás, se o cara está na direita. Posso trabalhar com eles de forma unificada. Ou seja, todos eles como se fossem uma única região. Então, tudo isso a gente vai começar a implementar a partir da nossa próxima videoaula. Um abraço, até mais e tchau!